A torcida do Santos é muito grande em São Paulo, sente falta do time aqui, e da sua análise do jogo com a arbitragem, com o VAR interferindo para lá e para cá. Boa noite a todos, prazer estar com vocês. A torcida é espetacular, incrível, como vibrou, como torceu, como alentou todo o tempo. Previo, uma festa, aplausos para a torcida porque foi o mais lindo da noite. O jogo é um grande equipe, um grande treinador que está muito bem na Copa Sudamericana, fazendo as coisas bem, não arrancou bem no torneio, mas é um bom equipe com muito trabalho, com bons jogadores. Acho que merecemos ganhar, não sei se amplamente, mas sim, comodamente. Parece que fomos superior, merecemos ganhar, criamos as situações mais claras. Nos faltou um pouco de tranquilidade para terminar de fazer daño. No primeiro tempo nos faltou o passe previo ao gol, estávamos apurados. Não entendo como o VAR chama quando o árbitro está a dois metros de jogada e diz, siga. O VAR não tem que intervenir em algo, uma interpretação do árbitro de uma jogada de dois metros de distância. Olha a imagem está, Julio, jogador de Ceará, Rodrigo, é o árbitro, dois metros, joga uma transição no círculo central de nosso lado e anula um gol incrívelmente mal anulado. Não há por que anular. Me começo a acordar que com São Paulo nos privaram de sumar com uma jogada claríssima que era um lateral para nós e terminamos jogando para eles e terminamos jogando para eles. Não entendo por que o VAR chama a árbitro em essa jogada quando o árbitro se vê na televisão que diz, siga, continua, uma transição. É incrível. Depois, permisivo, um monte de coisa, com o arquero no tempo. Agora não tem a culpa. Hizo seu trabalho, seu negócio. Quando se quedou com um jogador menos, queria que passe o tempo. nos faltou tranquilidade para terminar de convertir. Me parece que era para ganhar cómodo por o que fizemos dentro do campo. Com coisas para melhorar, não? Temos que seguir melhorando porque nos faltou tacto e melhores triangulações para fazer mais danos. Eu não sei se é para o torcedor... Eu não sei se é para o torcedor. Eu acho que você me está perguntando e outros comunicadores talvez pensam. Porque eu trabalho todos os dias. E todos os dias vejo quem está melhor para cada jog. Quer dizer que um é melhor que o outro. Ou que uns são diferentes. Um 9, um media punta. Um 10. E depois, o que vemos nós, o trabalho diário e como vamos chegando. Ricardo fez um bom jogador nos outros dias. Julio, quando entrou, fez bem. Agora, se você ou qualquer outro comunicador ou algum da torcida, algum hincha, pensa distinto, está bem. É a liberdade de olhar o futebol e analizar e acreditar. Agora, eu sou o que estou todos os dias e todos os dias trabalhando. Para este jogo está melhor Angul. E, em definitiva, depois a pelota pegou o palo e sai. Não pega o palo e entra. Se pega o palo e entra, ganamos com o gol de ele. Não importa quem faz o gol. Gana o team, o conjunto. Como um bom grupo, todos sabem o rol que têm. Às vezes, ele toca trocar por o desgaste dos jogos seguidos. Às vezes, ele toca trocar por o táctico, por o que queremos nós. Para mim, fizemos um bom jogo. Angulo fez um bom jogo. Agora, respeito o que você pode dizer você ou outro comunicador. Boa noite, professor. Lembro de ter perguntado para você, acho que foi um jogo depois do contra Curitiba, pelo Campeonato Brasileiro, sobre Angulo e Marcos Leonardo. Se os dois poderiam jogar juntos. E você explicou e tudo mais. E você colocou contra o Goiás na última partida. E hoje, novamente. Como você viu essa dupla? E você pretende, novamente, usar os dois juntos? Bahia Gullo e Marcos Leonardo? Obrigado. Boa noite. Eu acho que sim, podem jogar juntos. E hoje, quantas situações de gol teve o Marco Leonardo? Três? Quatro? Buenas? Mano a mano? Isso fala de como se entende. De que a presença de um, lhe dá liberdade ao outro. Ou já não tem que pelear com dois centrales, tem que pelear contra um. Mano a mano. Marco teve, se não me equivoco, quatro situações de gol. Cuco teve duas. Isso fala bem. A os delanteros tem que dar chances de gol, situações. Tem que crear entre o conjunto situações para que convierta. Tentamente, nos convertimos. E quando nos convertimos, obviamente, está bem que tenha distintas opiniões como a de vocês. Está bem, é normal o futebol. Mas para mim, tranquilamente, podemos jogar. Não digo que vamos a jogar sempre juntos, mas podemos jogar. Algumas vezes é assim. Batistado, quando eu cheguei, todos os comunicadores, 90%, 95%, criticavam a Batistado. Porque hoje é um dos mais queridos. É fruto de seu trabalho, de seu esforço. E de uma ubicação onde ele entendiu o que nós pretendemos. E onde ele se sente cómodo. Sendo um atacante. Algumas vezes, retrocedendo um pouco por direita. E de isso se trata. De levantar o nível de cada um, como o temos feito. E ser mais competitivo. Al não ganhar, não estamos contentos. Seguramente, a torcida não está contenta. Se nos escapou um triunfo que acho que era importante para seguir. Pensando em competir o melhor possível em todos os torneios. Boa noite. Murilo Tauro, TV Cultura Litoral. Sob seu comando, o Santos tinha sete jogos e sete vitórias na Vila. E decidiu mudar o mando de jogo aqui para Barueri. Você foi consultado sobre essa mudança. Acha que poderia ter sido diferente se o jogo de hoje fosse na Vila? Boa noite. Boa noite. Como vai? Tudo bem? É difícil. Agora. Porque esta gente é espectacular. Como se comportou hoje. Como nos torceu, nos alentou. É uma festa hermosa. Para mim, que não sou brasileiro e que sempre quise estar aqui, é uma festa hermosa. Sentí o apoio dele incondicional. Quando se fazem as planificações, não é de um dia para outro, de um dia para outro. É de... Então, priorizando a nossa gente. Porque é santo do mundo. Não é santo somente de santo, de Vila Vermida. Obviamente que nossa casa é essa. Mas os santos em São Paulo têm muitos torcedores. Então, a dirige... Todo, todo. Não quero saber que é responsabilidade da dirigencia, não minha. É uma responsabilidade toda. Se programou para tal fecha. Mas não se programou há uma semana. Se programou quando começou o torneio. Antes de começar o brasileiro, já estava programado. Que dia se ia jogar. Intentando priorizar que nossa gente se sienta que são também parte disso. É por isso. Então, agora buscar excusas. Aliás, obviamente, junto com 7 triunfos seguidos em casa. Lamentablemente, eles teriam que dar uma alegria. Primeiro, porque precisávamos os pontos. Os três pontos. Segundo, porque... É verdade. Nós nos sentimos cómodos por esse ambiente que há na Vila. Mas hoje, o ambiente foi espetacular. Nos apoiaram. Nos torceram. Alentaram os jogadores até o último. E eu acho que o que dizemos. Lamentablemente, eles teriam que dar uma alegria. Moços, boa noite. Guilherme Lesnocchi, do Diário do Peixe. Eu queria falar um pouquinho sobre as suas substituições. Você acabou tirando o Zanocelo e o Leo Batistão juntos. Eu queria saber se vocês sentiram alguma coisa. Se foi uma opção sua e o que você tentou fazer ali. Obrigado. Não, graças a Deus. Salve o cansancio. Salve o cansancio. Salve o cansancio. Salve o cansancio de normal. E como estamos muito parecidos no nível muito. Salve o cansancio de jogar na quarta-feira muito bem. Na quarta-feira jogamos muito bem. Se pretendíamos. Depois igual. Ruán entrou muito bem. Barbosa entrou muito bem. Assim como muitas vezes os mudanços, as substituições nos dieron pontos, triunfos. Hoje, obviamente, não nos dieron triunfos. Para mim, entrou bem. Buscamos refrescar. Temos gente com mais intensidade física. Leo, eu acho que o segundo tempo Batistão foi muito bom. Mejor do primeiro. E, bueno... Faltavam 15 minutos por dois anos, eu creio. É normal por o desgaste que veníamos realizando e que veníamos tendo, né? Não foi nada por nenhuma eleição. Tudo foi por cambio táctico para tentar colocar gente mais fresca e tentar fazer daño e ganar. Eu acho que não o ganha. Moços, boa noite. Fininho de dia do mercado de futebol. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a atuação do Johan Rubio. A hora que ele saiu, ele acabou sendo um pouco mais apreciado. E nas últimas atuações dele, ele também tem sido questionada a opção dele. Bom, não é que... Bom, não é que... Como vai, eu sei. Bom, não é que... Johan arrancou muito bem nos primeiros 25 minutos. Me parece que foi importante para nós. Aí teve dois erros seguidos. E como que ele costou. Mas depois... No segundo tempo estava outra vez levantando seu nível. Eu não comparto o que disse. Lamentablemente... Eu sou novo. Eu sou novo. Você tem muito mais anos vendo o futebol do Alcá, não? Para mim, ele fez um bom jogo. E o partido anterior, ele fez bem. Eu não sei. Eu tenho que ver. O jogo da quarta-feira no jogo do anterior. Ele fez bem. E agora, por exemplo, a jogada do gol para mim legítimo de Batistao. Ele é na pelea. Ele é na luta. Ele tem uma intensidade e uma atitude. E é um jogador que... A ver... Cada jogador tem diferentes características. Alguno te dá um pouco mais explosividade. Alguno mais jogo. Alguno mais equilíbrio. Hoje por hoje, para mim, mais além de que a torcida pode pensar distinto, fez um bom jogo. Até quando o saímos. Depois... Eu vou ver outra vez o vídeo. E talvez eu vou ver se não estuvo tão bem. Mas para mim, é um bom jogo. Fabiano. Boa noite. Felipe da Rádio Bandeirantes. Pensando no futuro agora, o Marcos Leonardo foi convocado para a Seleção Sub-20. Kaique também. Marcos Leonardo é o principal artilheiro do Santos na temporada. Vocês vão liberar os dois jogadores para a Seleção Sub-20? Ou não? O Santos quer contar com eles nos jogos sequentes no Campeonato Brasileiro. Boa noite. Como vai? Está tudo bem? Eu sempre sou... Me gusta cumprir o reglamento. Me gusta cumprir o reglamento. Me parece que... A Seleção Brasileira, maior, sub-20, tem que estar por encima de todos. De todos. De todos os clubes. Ou seja... Obviamente que me gustaría ter eles, mas nós não vamos colocar nenhuma traba. Eu acho que é fecha FIFA. Eu acho que é uma fecha FIFA. Então, automaticamente, tem que ir à Seleção, representar o escudo da Seleção do Brasil. E fazer o melhor possível. Estão... São jovens, com muita projeção. Que estão um ano menos de muitos dos que estão na Seleção. Então, estão por méritos próprios. Então, eu não vou colocar nenhuma traba. Ao revés. Vou apoiar se há algum jogador citado para a Seleção maior ou para a Seleção Sub-20. O reglamento tem que cumprir. Isso está estipulado a princípio do ano. Seguramente, as que são feitas FIFA... Ou seja... Se não tenho, seguramente usaríamos. Agora, como vai, não vai estar. Bom... Ninguém vai estar. E, bom... Temos que buscar outra alternativa. Bustos, boa noite. Nós, provavelmente, não vamos ter a chance de conversar com você até terça, quando o Santos pega o Banfield pela Sul-Americana. Nos dois últimos jogos, você tem usado a estratégia de rodar o elenco. Preservar alguns jogadores, colocando até talvez a força máxima no campeonato brasileiro. Ao menos é a nossa impressão. É que... Puedo? Puedo? Boa noite. Boa noite. Antes de me dar a pergunta. É que para... Eu não... É feio dizer força máxima, um time e outro time não é força máxima. Para mim, não é sobrenormal. Para mim, é... O que entra em cada partido é a força máxima desse jogo por como estão. Alguns por desgaste físico, alguns por capacidade técnica, alguns por estratégia. Não sei se... Sul-Americana, ok. A ideia é que mesmo diante desse jogo, que é um jogo que o Santos precisa da vitória para ratificar a sua classificação, a tendência é que você mantenha a estratégia para a manutenção do time que vem jogando a Sul-Americana? Ou existe possibilidade de você mudar essa forma de jogar como vem sendo contra a Católica e a La Calera? Boa noite. Boa noite, novamente. Boa noite. Primeiro, tenho que ver como está mañana, como está segunda-feira, e ver, ver, ver. Después, dependendo... já me vão conhecer um pouco mais, nós estamos conhecendo, me gosto de mirar, dependendo do técnico, não todos os rivales são iguais, não todos os rivales são iguais, então, nesse sentido, muitas escalações são por isso, algumas por desgaste físico, hoje não posso segurar o que vamos fazer, o que sim, vamos ganhar esse jogo. Brasil, o futebol brasileiro, já lhe disse todos os treinadores, que tem muitos anos, não eu, que é muito difícil, a intensidade, a fitura, o calendário, realmente, os viajes são muito complicados. Então, agora, eu começo a entender muito como haver, como dizem outros treinadores, mas, nós temos que tentar buscar a forma. É muito importante o brasileiro para Santos, é muito importante como o Brasil para Santos, e os americanos também têm que ser importantes. Lamentablemente, nós podemos, os que entram no fim de semana, não vai entrar tal ou qual jogador, vai entrar Santos, e os que estão com a camisa Santos, têm que tentar conseguir a gratificação. Hoje é isso que eu penso. Obrigado. Fabiano, boa noite. Queria saber, o Santos se viu envolvido nesse campeonato brasileiro com algumas situações de arbitragem, você até citou o caso de São Paulo, né? Hoje teve mais alguma polêmica. Fluminense e um montão, verdadeiramente em Curitiba, pela Copa do Brasil, ou seja, realmente... É algo que tem influenciado psicologicamente no jogo dos seus jogadores? Você vê os jogadores cada vez ficando mais irritados, e isso tem influenciado psicologicamente no desenvolvimento do seu time? Não sei se vocês se dieron conta, ou melhor, mas quando... em nosso melhor momento do segundo tempo, convertimos o gol, em nosso melhor momento. E essa situação puntual, onde o árbitro, se você pode ver, dizem, siga, continue, continue, já não tem que intervenir mal, já não tem porque continue, não se vê nada mais, convertimos o gol. Obviamente que te afecta emocionalmente, os jogadores não queremos que isso passe, mas automáticamente, te baixa um pouco a concentração, a intensidade, a parte emocional, que hoje é muito importante. O jogador de futebol pode ter capacidade física 10, capacidade técnica 10, mas mentalmente, mais ou menos, 5 pontos, não vai render igual. Agora, pode ter capacidade física 7, capacidade técnica 7, 8, e mentalmente 10, vai ter melhor rendimento. Mas isso, se o firmo onde seja. Então, obviamente, que essa jogada puntual, a nós nos termina afectando. Venimos arrastrando, antes que eu chegaram, dizem que haviam tenido problemas, também, com uns perais não cobrados. De nós, eu posso dizer o que nos passou, o Fluminense, o penal claro, a Cucuangú nos minutos 90, era 2 pontos máis. Se o fazíamos, não? Com São Paulo, que não tem a culpa dos privados, não tem a culpa de São Paulo, não tem a culpa do Fluminense, mas uma jogada que é um partido que estava para um melhor ou parejo, terminamos perdendo. Depois, em Curitiba, igual, um pedido claríssimo, Maxon, mas claríssimo, e não cobram. Hoje é uma jogada impossível que o VAR llame. Não há forma, não há porquê, porque o árbitro está dizendo continue, ele está a 2 metros da quadra, a 3 metros da quadra, está vindo, continue. Então, não entendo porquê ele ama o VAR. Foi por a presión do corpo técnico, dos jogadores primários, que é normal, nós fazíamos o mesmo, mas nós fizemos com algo justo, como foi com São Paulo, e o VAR e o árbitro cobraram contra. Última pergunta. Bustos, seguindo até esse raciocínio, o VAR também interferiu na expulsão de um jogador do Ceará. Eu não quero julgar se foi correto ou não. Cada um tem a sua opinião. Só vi uma vitória. Vi um pouco ali na cabeça, mas não vi em vivo, não vi. Para falar a verdade, eu não gosto muito do VAR, que fique claro. Mas enfim, não é a minha opinião que estava lendo aqui. A mim sim, meu retiro. agora, o Santos parece que teve dificuldade depois da expulsão. Estava jogando até bem, fez o gol, o gol foi anulado, mas depois ficou chuveirando muito bola na área. Por que o Santos não conseguiu a vitória? Tive 30 minutos com um jogador a mais. Não sei, não, 30 minutos. Ah, bom, por o descuento, por o descuento. Porque equivocamos, porque nos pusimos nerviosos, porque equivocamos o caminho, porque está mais tranquilo. E um pouco o que dizem, o que me pergunta o companheiro. Quando um faz uma jogada tão clara, um gol real, um lindo gol, tudo, baixamos um pouco da parte emocional, então, nos passa a situação essa, ainda não vi se para escutar ou não, se veu que há uma agressão, porque vi um pouco aí no televisor, mas não vi a jogada. Se está bem ou mal, isso não posso dizer porque não vi. Mas aí o que nos passou, que nos equivocamos na forma de como tínhamos que atacar e como fazer daño. Nos pusimos nerviosos, começamos a saltar linha em vez de seguir progredindo como estábamos. O que estábamos fazendo até esse momento, e na empregação coletiva. Obrigado, professor. Obrigado. Obrigado, amigos.